Fala, galera! Hoje a gente vai falar de Eclesiastes, capítulo 8. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Da mesma maneira que no capítulo 7, aqui no capítulo 8, o pregador começa a evoluir nas conclusões que ele está tendo depois de ter refletido sobre tudo que ele refletiu. Então, para entender mais profundamente o que ele está falando aqui no capítulo 8, é importante que você tenha lido e estudado os outros capítulos. Não que seja obrigatório, mas é muito importante para você ter contexto de tudo que ele está falando. Aqui no canal, a gente tem vídeo de todos os outros capítulos de Eclesiastes, então se você não assistiu, aproveita e assiste e vai meditando em todas as mensagens. Antes de continuar esse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu curtir e presta bastante atenção para você fazer uma meditação bem completa do que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero começar a nossa meditação lendo o versículo 5, porque nele a gente já encontra algumas coisas bem interessantes. O versículo 5 diz o seguinte, Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. E aqui, né, a gente já enche o nosso coração de alegria e glória a Deus, porque quem guardar o mandamento não vai experimentar nenhum mal. Mas será que é isso mesmo? Porque lá no capítulo 7, no versículo 15, o mesmo pregador vai falar o seguinte, ó, Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Em outros trechos da palavra, a gente vai encontrar mais ou menos a mesma coisa, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, a gente encontra o seguinte, Ué, se a chuva vai descer sobre justos e injustos, e aqui eu entendo que Jesus está fazendo uma analogia sobre os dias difíceis, e o próprio pregador fala que tem justo que perece na sua justiça, e vai falar em vários outros trechos aqui de Eclesiastes, que coisas ruins acontecem com pessoas boas, como que aqui no capítulo 8, versículo 5, ele diz que quem guardar o mandamento não vai experimentar nenhum mal. Aqui a gente não tem uma contradição, pessoal, aqui a gente tem um pensamento complementar. Normalmente na palavra, quando você encontra algo que parece ser uma contradição, é bem possível que você consiga complementar, juntar os dois pensamentos para que eles se complementem. O que o pregador está falando aqui é que no nosso tempo debaixo do sol, que é um dos temas do livro de Eclesiastes, sim, coisas ruins vão acontecer com pessoas boas, e coisas boas vão acontecer com pessoas ruins, porque todos nós estamos sujeitos a todas as coisas. O que ele está dizendo aqui é que na eternidade, na vida eterna, quem guardar o mandamento, como ele diz aqui no versículo 5, não experimentará nenhum mal. Como que a gente sabe que isso é um pensamento complementar? Porque no próprio versículo 5, ele diz o seguinte, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Então ele está falando assim, Existe um tempo onde sim nós não experimentaremos nenhum mal e o juízo de Deus virá sobre todos nós. Como ele vai terminar falando lá no capítulo 12? Não é a primeira vez que a gente vê o pregador falando sobre eternidade, sobre essa diferença entre o tempo debaixo do sol e a eternidade. É um tema bem recorrente aqui no livro de Eclesiastes, uma vez que ele fala sobre tudo o que nos acontece debaixo do sol como sendo vaidade. E a gente vai ver ele falar no versículo 6, versículo logo seguinte, é o que a gente leu agora. Ele diz o seguinte, Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Então aqui ele está nos lembrando de que a nossa miséria vai pesar sobre nós, de que as nossas falhas vão pesar sobre nós, e para nos ajudar a entender que nós devemos focar na eternidade, porque aqui nessa terra, nessa vida, enquanto estamos debaixo do sol, a nossa miséria pesará sobre nós. Por que logo no versículo 6? Porque no 5 ele falou isso, que aquele que guarda o mandamento não vai experimentar nenhum mal. Mas ele já fala no 6, Mas a miséria do homem pesa sobre ele. Percebe como é um pensamento complementar? E a gente não pode pegar o versículo 5, isolar do contexto e falar assim, Aqui é só vitória. Aqui na nossa vida, então, se eu guardar o mandamento, nenhum mal vai me acontecer. Esse é o grande risco, pessoal, da gente pegar um versículo isolado, tirar do contexto e viver aquela verdade daquele versículo, que na verdade não é bem uma verdade bíblica, né? Foi só um versículo tirado do contexto. De novo, aqui eu não estou falando que todo mundo vai sofrer, não estou falando que nossa, nossa vida vai ser só miséria, Não é isso que eu estou falando, não é isso que o pregador fala aqui. Só estou querendo que a gente não use um versículo isolado, fora de contexto, para entender algo que está errado. A verdade contida aqui no capítulo 8 de Eclesiastes é que, se guardarmos o mandamento, se temermos a Deus, nenhum mal nos sobrevirá na eternidade. Aqui nos nossos dias de vaidade, no nosso tempo debaixo do sol, as coisas vão acontecer, vão acontecer coisas boas, vão acontecer coisas ruins. Porém, nós devemos manter nosso foco na eternidade, naquilo que nós fazemos aqui, olhando para o que é eterno, porque lá virá a nossa vitória. Eu acho que essa, sinceramente, é a grande mensagem aqui do livro de Eclesiastes, que é, olha, debaixo do sol a nossa vida é vaidade, mas nós sabemos que na eternidade seremos salvos com o Senhor, estaremos com o Senhor, reinaremos com o Senhor, e é nisso que a gente deve focar. Ele vai continuar esse pensamento ali no versículo 7, onde ele diz o seguinte, por que não sabe o que há de suceder, falando sobre o homem? Por que não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe o dará entender? Fala assim, olha, as pessoas não sabem o que vai acontecer na vida delas, não sabem quando vai acontecer, então a gente não pode ficar imaginando que a gente tem uma certeza nessa vida. Essa vida nossa, debaixo do sol, é uma vida de incertezas, ela é uma vida onde nós devemos depender de Deus, sabendo que Ele nos guardará aqui, mas que o nosso prêmio é a eternidade, sabendo que é quando reinaremos com o Senhor que seremos verdadeiramente plenos. é um livro muito realista, galera, é um livro muito sério na mensagem que ele traz, dizendo que, olha, a eternidade é o que nos interessa. Não nos interessa o que acontece aqui, porque o que acontece aqui é passageiro, o que acontece aqui serve para a eternidade, mas não serve para essa vida, porque tudo que acontece aqui é vaidade, essa é uma notícia maravilhosa para quem guarda os mandamentos do Senhor, mas é uma notícia terrível para aqueles que ignoram que o juízo de Deus virá sobre todos nós, inclusive sobre aquilo que nós tentamos esconder. No versículo 11, o pregador vai falar o seguinte, por quanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Olha como mais uma vez ele está falando sobre essa vida e a eternidade. O que ele diz é o seguinte, o juízo sobre aquilo que se faz de errado não acontece rápido. Às vezes vai acontecer só quando vier Deus e julgar toda a terra. Não acontece na hora. E nós somos muito imediatistas, né? A gente quer que o bem que a gente faz aqui já logo a gente colhe aqui, que o mal que as pessoas fazem para nós já logo colham aqui. É um pensamento muito ruim, porque ignora que nós também fazemos muitos males, ignora os nossos erros, as nossas falhas. Então, o que ele está nos trazendo aqui é que nós precisamos focar na eternidade, focar naquilo que nos trará benefício para a eternidade. Ele está falando também que se a gente tivesse noção da eternidade, não seríamos assim, né? Que porque não vemos o mal que o erro nos traz, desejamos mais fazer o mal. Se nós tivéssemos noção da eternidade, nós entenderíamos que o juízo virá sobre toda a má obra, que cedo ou tarde esse juízo virá. Mas nós somos imediatistas e perdemos a noção de que a nossa vida é eterna, de que o juízo uma hora virá. Então, a conclusão que ele vai ter, lá no final do livro, ela está se formando aqui, que ele vai falar, olha, teme a Deus e guarda os mandamentos, porque uma hora o juízo vem. O que ele está falando agora, nesse momento da reflexão dele é, olha, o juízo não vem na hora. O juízo pode demorar um pouco, mas o juízo vem. Então, por isso que eu me conecto tanto com a mensagem, quando eu creio fortemente que ele está falando sobre nós estarmos focados em guardar os mandamentos do Senhor, porque isso influenciará a nossa eternidade. E daí aqui no versículo 12 ele vai ser ainda mais enfático, né? Olha o que ele fala no versículo 12, que legal. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Aqui ele está dando uma certeza, ele fala assim, ó, mesmo que aconteçam coisas boas com aquela pessoa que peca demais. Eu tenho certeza que guardar os mandamentos e temer o Senhor é a melhor opção, porque eu sei que algo bom virá. Olha como os pensamentos do pregador aqui, eles se complementam, eles não se contradizem nem entre si e nem com o restante da palavra. O que ele está dizendo, eu tenho certeza que uma hora nós vamos colher o fruto daquilo que fazemos de bom. Pode ser nessa vida, pode ser na vida vindoura, mas eu tenho certeza que o bem que nós fazemos, que guardar os mandamentos, que temer o Senhor, cedo ou tarde, será recompensado. Assim como, implicitamente, ele está falando que as pessoas que fazem o mal, cedo ou tarde, receberão a recompensa daquilo que elas fazem. Então, novamente, é por isso que a conclusão dele no capítulo 12, vai ser, olha, guarda os mandamentos e teme ao Senhor. Então, aqui nesse capítulo 8, na minha opinião, ah, e você já sabe, né? Tudo isso que eu falei aqui, pessoal, é a minha opinião, é a interpretação que eu faço da palavra. É importante que você leia, que você medite, que você ore e veja se tudo o que eu falei está realmente na Bíblia, se tudo o que eu falei está realmente correto. Eu não sou infalível. Na minha opinião, temos dois grandes apelos aqui. O primeiro é, foque na eternidade. Lembre-se que a nossa vida aqui é passageira, mas o que nós fazemos tem peso na eternidade, porque tudo será julgado. E o segundo grande apelo é, não espere, esse é muito importante, pessoal, não espere que o ímpio, que as pessoas que erram conosco, que os pecadores paguem pelo seu mal. Esse é um sentimento, primeiro, que não vai se cumprir, não necessariamente vai se cumprir, porque pode ser que nós não vejamos o ímpio pagando pelo mal aqui nessa vida. E o segundo é que ele está muito distante do coração de Cristo, né? Cristo disse para nós orarmos pelos nossos inimigos, Cristo disse que ele veio salvar o pecador, Cristo nos ensinou a amar o nosso próximo independente e quem ele seja. Porém, nos nossos corações, muitas vezes, nós queremos ver o ímpio pagando por aquilo que ele fez, aquela pessoa que errou conosco pagando pelo erro dela. E em dois sentidos isso não vai acontecer, né? No primeiro sentido do que o pregador está falando, de que muitas vezes o ímpio, nós não veremos o ímpio pagando pelo seu erro, e porque também isso está muito distante daquilo que Cristo nos ensinou, do amor ao próximo que Cristo nos deu como mandamento, que Cristo traduziu da lei como um grande mandamento para nós. Então, acredito que são esses dois apelos com o texto de Eclesiastes 8. Eu sinceramente espero que você tenha gostado do que você ouviu, que você reflita sobre isso, que você ore e que o Espírito Santo fale muito com você nesse capítulo de Eclesiastes 8. Deus abençoe a sua vida. Paz.